Redes sociais, hora das mensagens, vem interagir comigo aqui no telão Vão lá, panterinha, boa tarde, olha só, boa tarde, mestre Saulo Sou Heber Santiago, do bairro Vila Mariana, estamos ligados ao melhor jornal que é o Balanço Geral Alô, pastor Heber, dona Eliane Almeida, dona Eunice, seu João, dona Cinésia e dona Marlúcia Um abraço pra vocês, amigos queridos, lá da Igreja Batista Chamar Renovada Pastor Heber Santiago, obrigado pelo carinho da audiência, querido Próxima Boa tarde, Saulo, estou aqui, olha, estou aqui pra parabenizar você e toda a equipe da TV Leste Pelo excelente trabalho dedicado à população de governador Valadares e municípios Estou ligada em vocês, um abraço e Deus abençoe, dona Elisete Santos e o seu Eliezer Dona Elisete mora aqui no bairro Vamai, governador Valadares E seu Eliezer, pai dela, no distrito de Chonim de Baixo Um abraço pra senhora, um abraço pro pai da senhora e toda a família Obrigado, eu sei que a senhora assiste Próxima mensagem Boa tarde, Saulo Bernardo, grande prazer em ver você apresentar o Balanço Geral Presumo que Nicomédi está aproveitando as férias, estou aqui em Coronel Fabriciano Ele está de folga, seu João Batista, ele está de folga, está de volta amanhã Estou aqui em Coronel Fabriciano, bairro Santa Terezinha 2, assistindo esse grande jornal que é o BG Recebo a visita do meu neto, Nicolás de Jesus Aí o Nicolás, ei Bebiano Nicolás de Jesus, mando um abraço para ele por mim Vocês são nota mil, muito obrigada João Batista de Coronel Fabriciano, avô do Nicolás Eu também tenho um filho, seu João Batista, se chama Nicolás Eduardo O menino aqui em cima aqui, o Felipe Bebiano Tem o Nicolás o quê? Nicolás Bebiano o quê? Kalfman, olha que chique, Nicolás Bebiano Kalfman Obrigado, seu João Batista E tem a Serena também, Serena Bebiano Kalfman Isso, obrigado, seu João Batista Um abraço para o senhor e um abraço para o Nicolás de Jesus Próxima mensagem Boa tarde, Saulo, sou a Marília do bairro Matinha, em Teoflotona Estou ligadinha no seu programa Gostaria que você mandasse um abraço para minha irmã Liliane Hoje é aniversário dela Beijos Marília Amorim Manda um abraço para Liliana Que aparece aqui na foto Liliane Aniversário da Liliane Ô Liliane, um abraço para você Deus abençoe Feliz aniversário Tchau 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 Tchau